MÚSICA Que a bola chutada rebateu na defesa Depois o Zé Rafael Acabou finalizando Olhe por mais um ângulo de perna esquerda Jackson, os dois trocam Passes importantes O Michael fecha pela esquerda O João vai encarar a marcação E invadiu na velocidade A grande área tocou de calcanhar Atrás, grande lance Rodriguinho bateu prensado com a defesa E ela está saindo pela linha de fundo Não tem a chance, dá uma olhadinha aí Que bela assistência do Jackson Depois está a hora de fazer a finalização Vai pintar o levantamento do Alione Desvio de cabeça no meio Cássio, outra Júnior Bola com o Eduardo de novo na direita Vem o time do Bahia, levanta a cabeça Faz o cruzamento por baixo Zé Rafael, ajeitou, Vinícius Michael Boa bola, avançado Romero Dominou, invadiu a grande área Tocou pra trás, sujou pra fora Veja que foi lançado o Romero Ele avança, faz uma assistência Na medida, o João ainda ajeita Com a perna esquerda E de perna esquerda também Ele acaba isolando Por mais um ângulo Fagner, dominou, ajeitou Jô, condição legal Tirou do Jean, pintou um golaço Demais, feliz As arquibancadas de sua arena A bola na assistência que vem do Fagner Encontra o habilidoso Jô Ele tem ainda a categoria rebeja Por baixo das pernas do Thiago Ele dá um passo Avança Para a direita Dominou Entregou no meio Para o Rodriguinho Invadiu a grande área Pou assistência para o João Mais um corte Na hora de finalizar Escorregou Pela finta por baixo Do Alione O toque curto Zé Rafael Entregou para o Vinícius Finalizou por baixo Olha que bola perigosa Dá uma olhadinha aí A bola na assistência do Zé Rafael O Bahia tem essa marca Tem esse rótulo de time Bastante finalizador Jorginho Feijão Edgar Júnior E na hora de bater Ele foi travado por trás Vai para o Marca Falta E vai Não Acertou Eu vou rever a falta A gente tem que rever o lance da falta É O Gustavo também Atacante emprestado pelo Corinthians É que o Mendoza tem Foi emprestado Quando tinha uma cláusula Que permitia ele não jogar Contra o Corinthians Já o Gustavo não O Gustavo pode jogar Essa cláusula não existe No contrato de empréstimo dele O jogo vai ficando Dá uma olhadinha aí Tem esse lance do Fagner Em cima do Zé Rafael E aí chega desta forma O René Júnior Cometendo a falta em cima Do lateral Fagner Com a cabeça E entra o Marquinhos Gabinete O Gabriel jogador que também Já vem com o ritmo Um pouco acima Não muda muito não Olha o cruzamento Fechado O roteiro domina Contra golpe do Corinthians Coritiba Autorizado Fagner Jogo no meio Desviou Na sequência Balançou Faltamento feito do Fagner O desvio Ali no meio do caminho Reveja Fagner Romero Desvia a bola Encontra o Balbuena Ele esperava Evidentemente Contra um zagueiro Desce Para fazer o cabeceio Mas ela veio Por baixo Ele foi Fazer a finalização A bola do Camacho Na hora de fazer a finalização O Cazinho tocou E a mim O Corinthians Olha a bola Para a grande área Para o gol Balançou Na defesa do Corido O Bahia aí Rouba muito bem A bola O Marquinhos Gabriel Ele toca Com cobertura Na saída do Jean Saída do Feijão Que presente O Feijão Dá para o Marquinhos Gabriel Quando o torcedor Já se acomodava No